Então, começando a gravação, no curso Aprender a Tocar Violão, eu estou colocando algumas manchas. A mais recente foi Baila Comigo. Vou pesquisar aqui no Cifra Club, tem várias coisas boas lá. Então, vamos ver aqui no Cifra Club o Baila Comigo. Eu coloquei os acordes simples, porque para quem está aprendendo é melhor. Baila Comigo, Cifras. Aqui. Cifra Club, ele está ali, Baila Comigo. Está aqui aquela introdução. Tem até um solo de flota. Já gosto de ver esse solo de flota. Então, aqui, vamos ver. Os acordes são esses. Quem quiser treinar, porque aqui é mais avançado, para quem já está no nível mais alto. Mas, para quem está começando, pode só fazer aquela introdução que eu disse. E aí, ao todo aqui, nessa versão aqui, tem quantos acordes? 3, 6, 7, 8. 8, 8, 8, 16 e 1, 17. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 8, 8, 8, 16 e 1, 17. Isso mesmo. Então, os acordes que eu ensinei é somente esses aqui. O Mi, o Mi, o Mi com a Quinta Aumentada, o Mi com a Quinta Aumentada, o Mi com a Quinta Aumentada e o Mi mesmo. Só que eu coloquei esses acordes aqui. Para quem está desenhando, é mais simples. Se eu ver... Ah, não é aqui, não é aqui. Quem está começando, está desenhando, é mais simples, é melhor. E também foi como eu aprendi, né? Se me ver, se eu encontrar, tudo bem, se não, eu vou trazer aqui do meu próprio desenho. Então, abriu... Do meu próprio desenho. Se me ver, do meu próprio desenho, eu tenho que bate-papo ele aqui, ó. Aqui, lá, pra cá, pra cá... São esses acordes que eu não sei, eu vou trazer de cabeça pra baixo. Vou trazer de cabeça pra baixo... Do meu próprio desenho aí, ó... Baila Comigo. São quatro. O misão é assim, micro sétima, porque a sequência é assim, somente uma corda presa ali, que é o sócio-sinido, que é mi-sau-si. Então, sócio-sinido, o aumentado é o mi-sau-sinido com o dó natural, aí depois já vem para o mi com a sexta, que é o sócio-sinido com o dócio-sinido, a sexta. E depois vem, cadê? O mi com a sétima, no caso, o ré. É o ré? É. Dó-do-sinido ré. Então, são esses aí, entendeu? Esses daí. Bom, então, a pessoa que está começando a aprender, ela faz isso. Toca esses acordes aí. Aqui eu também botei aqui, ó. Deixa eu ver. Tá aqui. Eu botei aqui também. Salvar. Download concluído. Ficou em download. Vamos ver os downloads. A pessoa treinando com afinco. Essa música, ela é sei de nuances, eu gosto dela. Ela é antiga, mas sei de coisas boas, né? Eu gosto dela. Esses acordes, ora toca lentamente, como foi o caso aí, o começo. E tem hora que ele fica mais rápido. É bom. Então, a pessoa treinando com afinco fica... Fica boa. Fica fera. Tudo vai da... Da força de vontade. É. Tem vezes que esse computador está... De mal com a gente. Bom. Deixa eu ver se ele vai abrir. Abriu. Então, os acordes são esses aí, ó. Eu fiz um desenho e fotografei. Pô, eu pedi tantas vezes como ficou. É, aqui, embaixo está dizendo o quê? Toca as três cordas com aquele dedilhado. Sol, si, mi, sol, si, mi. E as novas são essas. É, prendi sol na terceira corda, do primeiro... Da primeira casa. Duas notas. Na primeira casa, essas duas notas. Sol e si. Depois, o si desce em uma casa. Fica na primeira e na segunda. E o que estava no si, desce mais uma casa. Fica na primeira e na terceira. Essa é a introdução. É, a música, vocês podem treinar ela, ouvir. Ou só fazer várias vezes esse acorde. A mesma coisa, eu vou botar aqui as cifras de como eu toco lambada de serpentes, também. Que ali naquele arquivo, eu não vi os acorde com o meu toco, entendeu? Estava, tipo, vazio para a pessoa preencher. Então, é bom, né? Ver. Então, vamos ver agora. Vamos ver agora as músicas, né? A seleção. Quais são as músicas? É que vocês já estão, quem está treinando aí, já está com um repertório bom, né? Repertório bom. Vamos ver aqui. Tem aqui, esse aqui, a música. Vocês podem pegar o tom esse mesmo aí, né? Pensem, vai ser que quando fica aqui na frente, tem a forma de tirar. Mas, não é bom nem ficar isso aqui. Eu acho que depende do computador, eu acho que se vou clicar fora, sai, você vê. É, não quer sair, não. Bom, ouvi a música. E aquela parte, você vê que eu falei. A música. Essa parte é bonita, que vai botando um arroz, acerta o outro. É, não quer dizer, eu sei. Eu acho que isso eu posso. E eu acho que isso eu posso. Deixar que me xingue Tomar banho de sol Banho de sol Banho de sol Banho de sol Baila Comigo Como se baila Na tribo Baila Comigo A voz da Itália dos Alineiros já tá bem velhinha Um dos maiores motivos de todos os tempos Cantava, tocava Podia se comportar ainda Comigo Se Deus quiser Se Deus quiser Um dia eu viro semente E quando a chuva molhar O jardim Ah, eu fico contente E na primavera Vou brotar na terra E tomar banho de sol 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 Baila Comigo Banho de sol Do lado Do lado Baila papapá, baila comigo Lá no meu esconderijo Baila comigo Como se baila na briga Baila papapá, baila comigo Lá no meu esconderijo Baila papapá, baila comigo A temperatura é bacana Esses acordes de passagem são excelentes Excelente mesmo Baila papapá, baila comigo Baila papapá, baila comigo Baila papapá, baila comigo Baila papapá, baila comigo Lá no meu esconderijo Baila papapá, baila comigo Baila papapá, baila comigo Baila, to baila comigo Lá no meu esconderijo Ai, ai, ai Ai, joqueira um pescoço em mesa Ai, em mesa Ai, em mesa Você tá vendo o nosso E vamos a bailar Lá no meu esconderijo Ai, ai, ai Então é isso, até a próxima aula